Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, hoje uma notícia que, infelizmente, não é muito legal da gente dar. Uma notícia triste para a exploração espacial. Por quê? Porque chega ao fim, de forma oficial, a missão do helicóptero Ingenuity da NASA. Isso mesmo, depois de 72 voos, a NASA declarou hoje que o Ingenuity não voará mais. Então, vamos prestar aqui a nossa homenagem a essa missão, que era para durar 5 voos e um mês. Acabou durando 72 voos e quase 3 anos na superfície marciana. Então, vamos conversar sobre o helicóptero Ingenuity da NASA e a sua belíssima missão. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, assine agora a plataforma Space Today Plus, seja premium, por apenas R$ 29,00 por mês, o que dá menos de R$ 1,00 por dia. E você vai ter acesso a uma quantidade enorme de conteúdos exclusivos e inéditos, coisas que você não encontra em lugar nenhum. O pessoal fala, ah, você virou um mercenário e não sei o que. Não, cara. Scientific American, New Scientist, Astronomy, All About Faces, Sky and Telescope, todas elas cobram pelo conteúdo. Todos os jornais cobram também, porque o conteúdo é algo que você demora para fazer, você gasta tempo para fazer. E eu estou colocando lá só coisas de altíssimo nível. Então, se você quer elevar o seu nível de conhecimento em astronomia e astronáutica, seja premium por apenas R$ 29,00 por mês. Você não vai se arrepender. Tem coisas ali que você não encontra em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Fora isso, documentários dublados em português, documentários legendados, documentários também que você não vai encontrar por aí. Então, tudo coisa inédita para você. E, além de tudo isso, você ainda faz parte do grupo no Telegram dos Assinantes Primes. Então, assine agora apenas R$ 29,00 por mês. Link está na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Quando a missão do Perseverance, a chamada Mars 2020, Mars 2020, foi planejada, uma das coisas que a NASA fez foi incluir ali algumas coisas que a gente chama de prova de conceito. Então, são experimentos que você faz que pode dar certo, pode não dar, mas que se eles derem certo, eles provam que algum conceito que você imaginou poderá ser aplicado depois de forma exploratória. Então, foi assim com o MOCSE, que é o produtor de oxigênio, que respira o ar marxiano e produz O2 para depois a gente respirar. Foi assim com outras coisas que tem ali no Perseverance. E talvez a prova de conceito mais famosa de todas foi o helicóptero, o Indie-Lewire, o pequeno helicóptero. Por quê? Marte tem atmosfera. Muita gente fala que Marte não tem atmosfera, mas Marte tem atmosfera. A atmosfera marxiana só tem 1% da densidade da atmosfera terrestre. Isso faz com que seja muito difícil você voar nesse planeta. Por quê? Porque para voar, não importa se seja avião ou se sejam os famosos asas rotativas, você precisa doar para poder sustentar o voo. Ah, Sérgio, mas eles não testam aqui na Terra? Testam. Eles testaram, eles construíram um laboratório lá no JPL que imita, simula as condições da atmosfera marxiana e testaram ali. Ali o helicóptero funcionou numa boa. Mais uma coisa, treino é treino, jogo é jogo. Como dizia o grande ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus. Aliás, Corinthians, campeão da Copinha hoje também. Fica aí essa homenagem. Treino é treino, jogo é jogo. O helicóptero foi para lá. E a grande questão é, será que ele iria conseguir voar? Então, no dia 19 de abril de 2000 e... 2021, 19 de abril de 2021, o helicóptero Ingenuity fez o seu primeiro voo. Ele, na verdade, não foi um voo, né? Ele apenas levantou e pousou no mesmo lugar. Ele chegou a atingir 3 metros de altura. O voo durou 39 segundos. Isso mesmo. E aí, então, tinha provado que era possível levantar voo em Marte. O que já era uma grande coisa. Será que era possível voar? Então, a missão do Ingenuity, que ela foi planejada, foi uma missão para fazer 5 voos. Depois desses 5 voos, eles iam decidir o que ia fazer. Será que ele ia sobreviver à fria noite marciana? Será que ele ia conseguir voar um pouquinho mais longe e voltar? Então, vários testes foram feitos. E assim ele foi fazendo. Fez os 5 voos. Ele completou ali o seu quinto voo no dia 7 de maio de 2021, quando ele chegou a voar 10 metros de altura, 2 metros por segundo. Um voo que durou 108 segundos e que percorreu 129 metros. Então, nesse dia, a NASA percebeu que, sim, é possível voar em Marte. E aí, a missão do Ingenuity, ela mudou. Ela era uma prova de conceito. Ela virou a ser uma prova de tecnologia, né? Ou seja, ela começou a fazer parte da missão. O Ingenuity começou a voar e auxiliar a missão do rover Perseverance. Então, isso que era, na verdade, a ideia que você tinha. Qual que é a ideia por trás de você usar um helicóptero? Você vai com o helicóptero na frente, o helicóptero mostra quais são os melhores caminhos para seguir. O helicóptero mostra quais são os alvos a serem explorados e tudo mais. Tudo bem que o Ingenuity era muito simples, muito simples mesmo. Ele é apenas um helicóptero que tinha uma câmera de navegação. Mais nada, ele não tinha instrumento científico nenhum. Por quê? Porque era uma prova de conceito. Era provar que era possível voar em Marte. E isso ficou provado. Desde então, ele fez 72 voos. O último voo dele foi no dia 18 de janeiro de 2024. Ou seja, foi agora, pouquíssimo tempo. E ele teve um problema nesse voo. O voo atingiu 12 metros de altura. Só que, na hora de pousar, o helicóptero acabou se acidentando em Marte. E isso fez com que a NASA decidisse, hoje, dia 25 de janeiro de 2024, o Bill Nelson, administrador da NASA, foi na NASA TV, foi nas mídias sociais da NASA e anunciou, então, o fim da missão do Ingenuity. O Ingenuity não irá voar mais. Oficialmente, ele não voa mais. Ele já vai ficar ali. Ele construiu todo um legado para isso. E ele vai ficar ali em Marte, agora paradinho ali onde ele pousou. Infelizmente, ele não voa mais. É um momento triste? É, porque o Ingenuity é um helicóptero. É uma tecnologia muito interessante que a gente queria ver ele fazer muito mais coisas. Então, uma das coisas que ele fez recentemente foi detectar um alvo que foi perfurado pelo Perseverance, por exemplo. Então, isso já estava nos planos do futuro da gente colocar um helicóptero em Marte para poder fazer esse tipo de missão. Mas, e aí, tudo isso que o Ingenuity fez, o que isso mostra para a gente? A primeira coisa mostra que, sim, é possível voar em Marte. Era uma grande questão que tinha. O Ingenuity provou que, sim, é possível voar em Marte. É possível, agora, você desenhar missões para helicópteros. Então, por exemplo, você pode fazer os helicópteros chegarem perto de situações em que rovers não chegam. O rover não pode descer crateras que tenham ali uma determinada inclinação. Com mais de 30 graus de inclinação, o rover já não consegue andar. Um helicóptero desse poderia, então, descer pelos taludes das crateras fazendo imagens muito detalhadas daqueles alineamentos recorrentes, por exemplo, que é algo que é um mistério. A gente não sabe se é água ou se é um fluxo granular. Então, lá, ele poderia fazer isso, ele poderia explorar o que a gente chama de tubos de lava. Então, você poderia fazer um helicóptero desse, descer num tubo de lava e fazer imagens dali, fazer investigações científicas. Porque, num próximo helicóptero, a NASA pode colocar, agora que você já sabe que voa, você pode colocar, então, nele equipamentos científicos, não só uma câmera de navegação. Ele pode auxiliar no determinar as rotas, as melhores rotas para um determinado rover caminhar e, até mesmo, ele pode auxiliar o ser humano. Imagina o dia que o ser humano pousar em Marte e o astronauta estiver ali caminhando com um dronezinho do lado dele, um pequeno helicóptero do lado dele. Isso pode ajudar muito também a exploração. Então, a ideia de você voar no planeta, ela abre um leque de oportunidades de investigação científica e de exploração que um rover, um lander e, até mesmo, o ser humano ficam muito limitados. Então, foi muito importante a missão do Ingenuity. Mostrou que é possível voar em Marte, que é possível, agora, fazer helicópteros maiores com instrumentos científicos e esses instrumentos científicos vão poder auxiliar muito. Além disso, provou que é possível voar em outro planeta. E por que isso é legal? Porque, daqui a pouco, nós vamos ter a missão Dragonfly, a missão que vai voar em Titã. O Dragonfly, que é um quadricóptero, vamos dizer assim, ele tem quatro hélices, ele vai voar em Titã. Voar em Titã, digamos, pode ser considerado mais fácil, porque a atmosfera de Titã é muito mais espessa, ela é muito mais densa do que a atmosfera marciana. Mas, mesmo assim, o Ingenuity abre todo esse legado, ele deixa esse legado de explorar de forma aérea outros objetos do Sistema Solar. Então, está aí, realmente sensacional. Triste, porque encerrou, mas não tenho o que falar, né? Uma missão que era para durar cinco voos e durar um mês, ela estava programada para durar um mês, depois eles não iam mais usar o helicóptero. Ela acabou durando de 19 de abril de 2021 até o dia 18 de janeiro de 2024. Quase três anos em Marte. Quase três anos voando em Marte. Voou muito, fez muito estudo. Muito estudo, não, né? Fez muita coisa legal, imagens muito interessantes. Para quem não lembra, ele sobrevoou os restos ali, né? Ele fez imagem dos restos ali do escudo de calor, do paraquedas, do Perseverance. Então, foi muito interessante tudo isso. Fica aí a nossa homenagem ao Ingenuity. Nós acompanhamos o primeiro voo ao vivo e agora estamos aí encerrando a missão. Mais uma missão que é encerrada em Marte. A gente acompanhou o encerramento do Spirit, do Opportunity, do Sojourner e todas as missões já foram encerradas. Aliás, tem uma coincidência, não, uma semelhança muito grande com o Sojourner. O Sojourner, quando foi enviado para Marte em 1997, ele também era uma prova de conceito, porque a NASA não sabia se era possível andar com um rover em Marte. E o Sojourner provou que era possível, do mesmo jeito que abriu, né? Deixou ali o legado para quê? Para você ter o Spirit, para você ter o Opportunity, para você ter o Curiosity, para você ter o Perseverance. Ou seja, depois do Sojourner, vieram mais aí três, quatro rovers para andar em Marte. Será que o Ingenuity é esse início? Será que daqui para frente nós vamos ter três, quatro, cinco missões com helicópteros? Helicópteros maiores, com instrumentos científicos e tudo mais? Então vai ser muito interessante, mas nós nunca vamos esquecer do nosso querido Ingenuity. Então fica aqui uma homenagem do Space Today ao Ingenuity e a sua bela missão no planeta Vermelho. Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico Compartilha Favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacanis, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho